Música Salve, salve galera da Lenda Escuridão Sobrenatural, tudo bem com vocês? Turcote na área Peloto, cogute Pessoal, hoje a gente está aqui no... não sei se vai aparecer para vocês aqui atrás Nós estamos aqui no cemitério no interior do Paraná, interior de São Mateus aqui E quem indicou esse canal aqui foi uma inscrita nossa ali, solicitou para nós vir até aqui Teve uma outra equipe de investigação que veio até esse local aqui Mas não concluíram a investigação e ficou um mistério no ar E solicitaram para nós estarmos vindo até aqui com a equipe Eu vou estar deixando a descrição do vídeo aqui mais detalhada para vocês Eu cheguei aqui, eu já vi Só que nós chegamos aqui e já foi pedir Só avisar a moradora aqui da frente que nós estaríamos aqui Eu já avistei Pessoal, se inscreve no canal Deixa aquele like lá para nós Deixa o comentário Assista o vídeo, mesmo que não assista todo o vídeo Mas assista esses 15 minutos, 10 minutos para ajudar o nosso canal também A gente está sabendo aí que o YouTube não está notificando Mas logo lá a gente vai vir com uma novidade para vocês Que para vocês não ficarem sem assistir os nossos vídeos Beleza, pessoal? Então, vamos nessa aqui Vem com a gente Vem com a gente Pessoal, vamos então Vem junto Sim, Adi Você não precisa levantar o teu nome Você pode vir para baixo aqui, abaixo da mão Pode baixar o teu nome Aí, eu queria ser o folho Abaixo da mão Agora você vai controlando aqui Vem aqui, você está olhando lá Você está enxergando lá Você não está notando o teu tempo Pode ser sempre mantendo aqui Você só levanta assim Aqui, ou assim Precisa se levantar Você consegue de você ter a visão E vendo Com licença Com licença Os espíritos que estão aqui presentes Gostaria de deixar bem claro aqui para vocês Nós estamos aqui para fazer nenhum mal Só estamos aqui para uma investigação Sobrenatural Mostrar a existência aqui de vocês Eu estou com um aparelho aqui na minha mão Vocês podem chegar em próximo aqui De mim E ativar A luz desse aparelho aqui Pode chegar em próximo aqui Você vai detectar a presença de vocês Não estamos aqui para fazer nenhum mal para vocês Sei que já teve outras pessoas Opa Obrigado Pode chegar novamente próximo de mim aqui Como eu disse Já teve outras pessoas aqui Nós não somos Os mesmos Bateu nas minhas Costas Pode chegar pronto Só não faça mal para nós A gente só pede para não fazer mal Não foca só, Diego No túmulo, tá? Não está, está me abrindo aqui Tá Pode mostrar assim um pouco para lá também, Diego Mostrar um pouco Tá pegando bem na filmagem assim Tá Tranquilo Tá Então Escutou barulho aqui, escutou, Diego? Sim Pode chegar próximo de nós aqui Vocês estão em volta aqui de nós Não vamos fazer mal Vai me acompanhando aqui também, Diego Não sei se você está dando pico aqui Meloto, tira das casinhas também ali Sim Não sei se vocês estão passando por mim Que essa ilusão que está me dando de ótica aqui Mas chega próximo Acho que é o Flecha ou o Beloto que me engana aqui Chega próximo aqui de nós Sim, amor Devido aos vidros dos túmulos E a hora que você pode faltar Ele dá Ele é reflexo e parece que está piscando aqui Exatamente Eu vou identificar aqui para vocês, tá? Eu sou o Turcote Eu sou o Turcote Eu sou o Turcote Beloto Colgute Vai reto aqui, Beloto Viu lá? Viu lá? Vem lá reto aqui, ó, Beloto Esse aqui tem foco não, Diego Ele foca ou não? Tem, sai e empurra para frente Lá, ó Aqui, ó, Beloto Vem aqui, ó Atrás, ele, ó Vem alguma coisa ali, o Leonás Vamos indo Ó, Espírito, que estão aqui próximas Chega próximo de nós aqui, por favor Nós estamos aqui Não, é eu Não, no vidro, aqui Nós estamos aqui no vidro Não, não Estou falando dele Ah, tá Lá atrás Pode chegar próximo de nós aqui Opa O K2 aqui está quieto, sim Nós mais antigos Aqui começam os anos antigos O que foi que está se sentindo, Diego? Eu estou tranquilo Os Espíritos estão aqui presentes A gente está sabendo Tem uma música aí Pode estar atrapalhando Mas Pode chegar próximo de nós aqui Não estamos aqui Para fazer nenhum mal Não estamos aqui Para afrontar Gente, eu gostaria de mostrar A existência de vocês aqui Somos pessoas do bem E esse aparelho que está na minha mão aqui Só vai mostrar Opa Obrigado Agora deu pico Pode chegar próximo aqui Olha, passou por mim aqui Passou um ar gelado na minha cara Que fez vento aqui Sim, ele passou por mim aqui Foi de você, hein Pode chegar próximo aqui Pode chegar próximo aqui Pede desculpas aí Pode ter algum Né, que é danificado A gente pode estar passando por si É intenção nossa, tá? É intenção Tomando de criança Passa para cada um Que eles vestiram com nós aí embaixo Tá? Eles vestiram aqui embaixo Fizendo psss Para nós Vai descendo Você escutou também, Diogo? Dessa vez não Sim Se tiver algum espírito aqui Que queira uma comunicação conosco Chega aqui próximo de nós Eu estou com esse aparelho aqui na minha mão Esse aparelho aqui Não vai fazer Nenhum mal para vocês Eu depois vou passar pelo meu ali O SLS, tá? O projeto detecta também alguma coisa Deu um pico só aqui no K2 Pode chegar ali próximo aqui Como eu estou falando Só vai acender uma luz Não estamos aqui para fazer Nenhum mal para vocês Apenas uma comunicação mesmo aqui Vocês podem chegar Conversar Chegar próximo de nós aqui Esse aparelho aqui Ele vai Vai detectar a presença de vocês Como teve uma outra Equipe aqui Fazendo o que nós estamos fazendo aqui também Vocês, né? De uma certa forma Acho que se manifestaram lá para eles Pode chegar próximo de nós aqui Pode fazer algum barulho E volta Pode bater Pode aparecer para nós também Não tem problema nenhum Vocês podem chegar ali próximo Pode fazer qualquer tipo de manifestações, tá? Isso daqui não é afrontar vocês, tá? É só um pedido que eu estou fazendo A gente está aqui A gente está aqui esperando vocês com todo o respeito Como em todos os outros locais que a gente foi também Então não é para Para vir aqui Esnobar Nada nesse sentido, tá? É só para uma comunicação e mostrar A existência Pós-morte Então pode chegar próximo de nós aqui Pode Virem se comunicar Esse aparelho Esse aparelho Que está na minha mão Esse aparelho A minha mão Aqui ele apenas Acende uma luz Conforme vocês vão chegando Próximo de nós Aqui que é a ala nova A gente está vendo que tem bastante Túmulos novos Pode chegar em próximo aqui Não tenham medo Às vezes pode estar com medo de ver Luz De ver algo desse gênero ali Mas não é nada fazer mal Acabou Aqui, para trás Vocês estão fazendo barulho Em volta aqui Que eu já Eu já escutei Vocês em volta aqui Cheguem próximo Acompanha aqui Eu estou indo aonde Eu escutei um barulho Se quiser Uma comunicação Pode chegar próximo aqui Eu quero pedir desculpa Também de a gente estar Invadindo O espaço de vocês Né? Aí é assim Aqui ele já está com O pessoal Tocando o gai Sim Eu sei que tem a música Que está atrapalhando Para eles Mas a gente está aqui Com respeito Então quando a gente está falando A gente está aqui Invadindo nesse horário Aqui Mas é Realmente para a gente Tentar uma comunicação Gostaria que chegassem Próximo de nós Aqui A gente está aí Pedindo com respeito Aqui para vocês Escutou o grito De uma criança Na outra ponta Eu escutei uma música Na casa Não está fazendo bagunça Eu escutei uma música A gente dá uma voltada Também tarde Para ir das dúvidas Se essa criança Que gritou Foi aqui no cemitério Dá mais um grito Pode chamar nossa atenção Olha, está vendo Como tem outras crianças Estão brincando Na casa Olha o cheiro Está sentindo? Sim É o mesmo cheiro Que nós sentimos A gente vai lá O pessoal vai ver O pessoal vai ver Que tem luz Aqui no cemitério Então a gente não vai Muito lá para trás Mas Chegue próximo Daqui de nós Vamos ter uma comunicação Com vocês Logo mais A gente vai estar vindo Com outro aparelho Vocês podem conversar Conosco Só que pelo menos Uma presença De vocês aqui Chegando próximo Desse aparelho Aqui Só ali Deu um pico Mas como está Aquele negócio A gente está vindo aqui Pedido Estão frisando Para vocês A pedido De uma inscrita Que acompanha Outro canal Também Que fazem Investigações Sobrenatural Eles estiveram Nesse local Aqui Só que devido As manifestações Que a ligaram No vídeo deles Aqui Eles saíram Opa Foi no amarelo Eles saíram E não Conseguiram Concluir E essa escrita Pediu Para a gente Vim aqui E fazer Nossa investigação Para ver Se realmente Nós pegamos Essas manifestações Como foi dito Como eu falei Já está aqui Vim vindo para trás Você já está aqui Com Respeito Com respeito Não consigo Não consigo ver Se está dando pico Se é ilusão Se estiver próximo Aqui pode Se tiver algum espírito Aqui queira comunicação Chega próximo De nós Que faz alguma manifestação Pode aparecer Ali já chegou Próximo de nós Passou perto De mim Aqui Chega próximo Novamente Pode aparecer Se mostrar Eu vou tirar Vou tirar uma foto Que quer Trocar um pouco Eu vou tirar Um pouco de foto Do meu celular Do meu celular também Está ligado Escuta Deixa eu chamar aqui Você ia de Aqui É ali que está dando pico Do lado do céu Não Escuta aqui Diego Sim É aqui que está dando sinal Pega o céu Pega o céu Desliga um pouco O teu ali Quer pegar esse daqui A minha mão aqui também Pode desliga a câmera Eu vou tirar um pouco Com essa daqui Deixa eu guardar Não precisa desliga a foto Desliga Agora eu vou tirar Mais umas fotos Aqui Se quiserem Aparecer Para nós Em foto Agora o Biloto Está com esse aparelho Aqui na mão Pode chegar próximo Aqui de nós Como eu já disse Não estamos aqui Para afrontar Mas é só para mostrar A existência de vocês Tá O Biloto já ouviu Chamar o Diego Aí É na casa Cara Eu fui dentro daquele paió É ali que estava me olhando Tá olhando Deixa eu guardar Olha o carro Não tem um Eu não tenho Não tem um carro Não está funcionando Não é lá Quer um comunicatão conosco Eu vi uma manifestação Um barulho Você foi Pode fazer novamente Não vem aqui Aprontar vocês A gente vai até conversar Vocês estão precisando Conversar Falar alguma coisa Para a gente A gente está Aqui para ouvir Chega perto Da gente Aqui Chega perto Esse aparelho E acenda essa luzinha Espera Tem algum espírito Que queira uma comunicação Chega próximo Esse aparelho No nome do Biloto Não vai te fazer mal Nenhum Só vai detectar A tua presença E vai indicar Que você quer Conversar conosco Isso Não vamos fazer mal Algum De forma nenhuma Não vamos afrontar Não vamos afrontar Foi o tipo ali Que derrubou alguma coisa Dentro daquele Dentro do Mas é ali que eu falei Que eu estava lá Que eu estava morrendo Passou um inimigo Aqui Passou um inimigo Biloto Desca Passa nas minhas costas Passou mão no meu pescoço E meu lado esquerdo nada só vem assim só te mostrar fez assim não tem tanta energia para acender a luz ele deu uma certa forma eles acenderam para nós duas vezes a gente pode voltar depois naquela ponta novamente aqui teve a manifestação batida, se quiser bater de novo fica à vontade a gente até agradece o que? fica na canzinha mulher fica no bolso fica meio assim, você foi porque foi tipo um badeiro da cana né às vezes eu fecho o vídeo mas eu falei, a casa está lá também não sei se tem uma mancha mas não tem como ter mancha na tela do... eu vou dar uma limparo que está aparecendo direto de uma certa forma a gente também está passando aqui querendo ou não, também é uma visita local é, também a gente não vem aqui também eu tenho que lutar para ver mas também para... conhecer e também para... conhecer e ter uma comunicação com o avô alguém quer falar alguma coisa quer pedir alguma coisa esse é o momento também, tá? então chegue próximo aqui esse aparelho que está aqui na mão do Beloto pode aparecer ali na foto também mostrar a presença de vocês pela foto aqui ó, ela mais... mais velha aqui no hospital do cemitério não deu nem um pico na tua mão, né Beloto? não foi só a comida pela hora sim é bem lá, lá, lá os dois já começou de novo, tá em seis e dez estamos passando então aqui foi apenas detectado então umas duas vezes o K2 acendeu mas na divisão entrou o lado mais novo com o lado antigo do cemitério aqui ele chegou aí na amarelo que eu acho que você pegou, né Cucutinho? chegou até o amarelo nós vamos passar um pouco para o lado de cá agora a gente não passou ali e vamos para o Spirit Box aí, né rapaziada? isso como a gente veio aqui para ó, de novo a batida lá escutou, Cucutinho? sim não é naquela casinha, não é na casa não é do outro não, não é lá dentro daquela casa então é a gente veio aqui então para realmente mostrar, né o que que tem nesse cemitério aqui se tem algo de ruim se não tem algo de ruim porque eu acredito que algo de ruim se estiver não é lugar aqui também, né se tem um lugar sagrado, lugar de descanso a gente está atrapalhando o descanso também, também mas só que a gente só quer conversar com vocês se tiver algum pedido que vocês queiram fazer esse vai ser o momento também para vocês a gente vai vir já já com outra parede aqui que vocês vão conseguir que vocês vão conseguir conversar conosco, tá então pode vir aqui eu gostaria que vocês chegassem próximo aqui se puderem atender o meu pedido e chegar próximo tem esse aparelho na mão do piloto aqui só para dar mais uma confirmada para nós do que nós estamos falando aqui que é realmente que vocês querem uma comunicação exatamente o que o Lúcio falou vocês querem uma comunicação se quiserem bater arrastar alguma coisa em cima de um túmulo para chamar nossa atenção pode ficar à vontade, tá vocês vão escutar também pessoal passar barulho de carro de caminhão a gente está do lado de uma BR o Beloto tinha escutado vocês chamarem o nome do Diego se quiserem pode chamar novamente pode fazer novamente pode fazer novamente o barulho aqui se quis me chamar atenção eu estou ouvindo, tá pode fazer novamente o barulho você fez o barulho para me chamar atenção eu solicitei, né traz novamente eu estou aqui próximo agora para mim saber qual lado que foi você está indo para o lado de cá o barulho tá, né acho que ela gritou fez efeito tá forte aquele lado foi lá mais ou menos falaram o teu nome ali o barulho lá no portão ouviu? ouviu o Beloto? não, eu dei um barulho lá no portão quando nós entramos escutou o Kogut? nesse momento não o badão bateu assim plém no portão não, é lá do outro lado como se fosse sino batendo não, não aqui no portão aqui atrás os caras estão aqui o portão ficou aberto quando nós entramos eu só acho que tem um play no portão olha o cheiro bom pessoal a gente vai para o Spirit Box então audiojungle 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 olá olá boa noite boa noite boa noite boa noite me organiza o volume da caixa não não demônio eu vou eu vou me apresentar pra vocês aqui tá é sou eu mesmo Beloto 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 também tá aqui e como já chamaram o Diego exato Diego alô oi quer você ir próximo de lá filmar de nós de lá pra cá que você fica próximo da caixinha é isso assustou assustou né foi a hora que nós ligamos a caixinha assustou né certo é uma pergunta vocês né já chegaram aqui falando o meu nome sou William William isso que eu ia perguntar William tem mais quem mais está aqui com você pode citar o nome só uma quantos espíritos estão aqui conosco conversando vocês podem falar em quantos vocês estão aqui nove 9? Isso. 18? É isso? Vocês estão em 18 aqui? Sim. Obrigado, tá? Sim. Imagina. Isso. Tá. É só o William que pode citar o nome. Muito mais alguém poderia se... William, muito obrigado, tá? Tem mais? Quem mais que quer falar o seu nome aqui pra nós também, pra nós conversar um pouquinho? A gente vai sair. A gente logo vai sair, tá? Sônia também tá aí? Isso? Não é? Não é? Sei lá. William? Desculpa. Sim. William? É... O que que te... O que que te prende... O que que te prende nesse local aqui, William? Você que falou o seu nome? Não. Ele respondeu, mas eu não entendi. Moça. Moça? Eu quero deixar... Assim, claro, pra vocês, tá? Eu gostaria de pedir... Vocês me dão só um minutinho pra eu poder falar. Oi. Oi. A gente não tá aqui, tá? Pra afrontar vocês. A gente tá pedindo desculpa por estar nesse horário aqui, né? Tá incomodando. Tá incomodando. A gente tá incomodando. A gente sabe disso. O espírito que tinha chamado o meu nome poderia se identificar? Não sei. Não sei. Não sei. Olhar onde? Falou, olhe lá, pra que lado, ó? Eu tô olhando, pra que lado. O que eu estou vendo é... É alguém de vocês? A mãe. Eu vou bater a lanterna lá, tá? Claro. Aham, é. Olha lá. Aham, caro e sumiu. Aham. E sumiu. Aham. Aham. Parece uma lanterna aí, que tá com a lanterna. Com duas lanterna, e branco. Só. Aham. 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 Sou eu. Eu tô com barulho, ó. Tá atrás, aqui. Você não vai. Aham. Aham. Tem um tipo de ranchinho lá, quem que tá batendo? É algum de vocês que tá batendo lá? É você que passou aqui? Isso? Saravá Tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer? Tem alguma entidade aqui conosco? Deixa eu perguntar, vocês gostariam de fazer algum pedido aqui a nós, deixar alguma mensagem? Eu não tenho medo, e não precisa vocês terem medo também, tá? Eu sei A gente tá aqui com respeito à educação Claro é Claro é Silveira não tá Oi 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 Sérgio Sérgio? Quem é Sérgio? É eu? Sérgio, por que que te deixa preso nesse local ainda, Sérgio? Tá você? Tá você, tá o William, tá as moças aqui falando Perdão, você queria pedir perdão pra alguém, isso? Sim 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 Vocês podem falar aqui, tá? Sim O que que aconteceu, que vocês querem pedir perdão pra mãe, que eu ouvi a moça falar ali Mãe O que 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 é isso? 13 13 13 13 Vocês podem deixar o recado aqui, tá? Pra nós aqui Dizeli? 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 Sogra 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 de quem? Pra lá Isso Olha lá, olha pra onde? É, pra ver que vem, olha lá É, mas é o Norco virilhado Pra que lado que é pra olhar? Oi Olha lá onde? A terceira vez tá falando, olha lá pra que lado? O senhor quer que a gente olhe para onde, meu pai? Por favor. Depois você fala. Está ok. Depois você fala. Está falando bastante entre eles. Eles estão conversando entre eles. Amém. Também escutei. Também escutei. Também escutei. Não, esse foi o... Coruja. Esse foi o Coruja, mas eu escutei o Arrasta. Não, Arrasta eu não escutei. Tá. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Algum de vocês gostaria de mandar um recado para alguém? Coruja, hã? Isso, é a Coruja. Coruja. Vocês pegou no som aqui, mas tem uma Coruja ali? Eles falaram agora aqui Coruja. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Se vocês puderem me responder, eu até vou agradecer, tá? A gente veio... Posso falar? Vocês me permitem? Pode? Pode? Tá. É... Teve um outro pessoal aqui, que veio aqui. Jesus. E Jesus. E saíram assustados daqui. Isso, né? Vocês assustaram eles, né? Não. Eu não. Não, né? É isso, ele já me falou. Bom, entendi. Outra pergunta. Por mais que nós estamos... Miro, Beloto, nós estamos incomodando aqui vocês. A gente é bem-vindo aqui para estar conversando com vocês hoje? Não. Obrigado, tá? Então, é um tempo estar aqui. Obrigado, a gente agradece. Ah, como a gente já frisou, né? Estamos aqui com respeito para vocês. A gente veio aqui e veio a solicitação. Maria, vem ver. Maria, vem ver. Foi horrível. Ela falou. Vem. É entre eles. Estamos conversando entre eles. Dá pra ver? Agora estamos arrepiando aqui, rapaz. Estamos arrepiando. Não. Tinha a cabeça agora. Ah, não é? Ah, não é? Amém. Vocês gostariam de uma oração que a gente acendesse uma vela para vocês lá na no Cruzeiro? Eu ouvi vocês pedirem perdão. Eu ouvi. Se puderam aguardar um pouquinho da atenção aqui para nós aqui, eu agradeço, tá? Eu ouvi vocês pedindo perdão. Então, é esse perdão que falta hoje para você seguir o teu caminho, para você ir para um lugar melhor do que está aqui? É isso que está te prendendo aqui nesse local? Foi? Foi. De alguma forma, a gente pode estar ajudando vocês, tá? Helena, escutou? Oi. Oi, Helena. Vocês querem pedir perdão para alguém? Essa é a hora. Eles falaram a conversa? De novo. Quem é que está jogando beijo? Para quem? Vou fazer uma pergunta. É entre vocês? Não. Vocês não estavam presente nessa, mas eu estava. Maria? Eu? Maria, é você que está aqui? É você, Maria? Sim. Sim ou não? Exato. Estou. Maria? Pergunta? Só uma perguntinha. Por gentileza, Maria. Esse beijo vai ser o teu sinal que você está presente conosco? É isso? Sim. Miro. Miro, estou aqui. É a Maria que está falando comigo? Nossa. Escutou? Olá. Nossa, cara. Eu só que saiu disso aí. Deu ruim agora, cara. Esse barulho. É. Maria, é você que está falando o meu nome? Sim. Sim. Foi você, Maria, que mandou o beijo? Sim. Isso. Isso. Maria, você vai nos auxiliar hoje aqui novamente nessa investigação? Junto? Vai. Vai? Obrigado, tá, Maria? Obrigado, Maria. Helena vai nos auxiliar também? Não. Não. A Maria, para vocês poderem entender, então, vocês dois que nos estavam presentes, vou explicar aqui também. Aquele dia que a gente foi lá naquela casa, que deu aquele beijo que não conseguimos gravar, a gente foi em mais um local, no Casqueira, com o Silveira, e deu o beijo. E ela se identificou para nós, a Maria, que era um juntó do caveiro. É o juntó do caveiro. Então, já foi explicado na outra vez, um juntó, é quando, digamos assim, uma bomba gira, por exemplo, não é no caso, não estou explicando isso para o pessoal. Eles virem aqui, eles trabalham em conjunto, em guardião com o guardião. E esse beijo, assim, que ela dá ali, é o sinal dela que ela está presente conosco aqui. É a terceira investigação que ela vem, dá o beijo. E você falou, Antelina, é Maria antes, né? E ela veio, então, isso daqui é um auxílio que nós temos aqui espiritual também, tá? Helena, de novo. Calma, estou pedindo ali, Pedro. Olha lá. Vocês já estão seguindo o outro plano, estão escutando o Vano, quem vai? Não, eles estão até guardiando, a gente trabalha até. Eu gostaria, então, de pedir para esses espíritos que estavam falando, que estavam pedindo perdão. Pede o perdão, eu acho que você não precisa mais ficar. Se puderem, agora, só um minutinho da atenção de vocês aqui, por favor. Essa pessoa que estava falando que estava pedindo perdão, tira essa mágoa do coração, Então, provavelmente, a pessoa que está aqui veio a te perdoar também. Para vocês seguirem o caminho melhor. Tirem esse rancor. Isso. Que prendem vocês aqui. Eu gostaria de saber, eu já ouvi aqui, a mentora Helena se encontra conosco, né? Isso. Sim. Está certo. Tchau. Errou. Mentora Emily também está aqui conosco hoje, mentora Emily. Sim. Ela ouviu, ela ouviu também. Diego, olha. Está aí. É, Helena, falando contigo. Nos auxilha, Helena. Eu gostaria, então, de pedir aos Espíritos de Luz, que aqui estão hoje, ao guia do senhor Meloto, que está nos auxiliando, Maria, que está nos acompanhando também aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aqui, Helena, mentora do Diego, oito aqui. Se puder auxiliar nesse resgate dessas pessoas que ainda estão aqui com esse sofrimento. Amém. 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 Que puder encaminhar eles para um lugar melhor. Encaminhar eles para a colônia. Aos Espíritos que estão aqui em nosso redor. Amém. Que estão sofrendo, de alguma certa forma. Amém. Pega na mão deles. Sim. Segue um caminho melhor do que esse daqui. Tira essa amargura, esse rancor que esteja perante a vocês. Amém. Amém. E segue o caminho melhor para vocês, tá? Sim. Esse é a ajuda que a gente pode estar oferecendo para vocês hoje, tá? Amém. É nós estarmos aqui, como a gente falou com todo o respeito. Amém. Quem caminhou bem aqui atrás de mim? Foi você, Emily? Sim. Sou eu? É. Então pega na mão, os Espíritos estão aqui, pega na mão dos mentores e segue o caminho melhor. Segue o caminho de vocês. Mentora, Emily? Mentora, Helena? Maria? Fale. Se for o guia do piloto aqui, só nos avisa a hora... Deixa eu ver o pouquinho das luzes agora aqui. Amém. Eu já vi passar por baixo, porque eu vi passar por cima. Fale. Não, eu só vi... O mundo de vocês passou aqui. Só isso. Eu só vi a presença de vocês aqui. Duas vezes já. Morreu. Morreu. Tá. Sim. Mentores? Sim. Podemos finalizar então que deixar vocês trabalhar no resgate deles? Podemos... Sim? Obrigado. Então eu quero agradecer novamente aqui a mentora Emily. Quer agradecer a sua mentora? Obrigado, mentora Helena. Agradeço. Obrigado, Tio. Eu quero pedir... Desculpa que eu estou trocando os nomes aqui, mas não é formal, tá? A gente está finalizando por aqui então. Como eles já falaram, a gente vai deixar eles resgatando. Resgatando quem precisa aqui. Novamente, quero pedir aos espíritos que sigam o caminho de vocês, tá? Estou finalizando. Obrigado, mentores. Saravá. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. De nada. Falou ali no final. Pessoal, então, como vocês podem ver aqui, solicitado então e atendido. Obrigado, Tio. Obrigado, Tio. E atendido ao pedido então da escrita. Cá estamos. Cá do meu lado aqui. No local. Obrigado, Tio. Passou aqui. É a segunda vez eu cheguei aqui. Branco agora aqui. Provavelmente os mentores que estão chamando o pessoal. Então, solicitado o pedido. Pedido atendido. Chegamos aqui. Foi calmo. Perceberam aqui que falaram o nome do Diego ali. Pediram, falaram sobre perdão. Falaram sobre ajuda também. Estão andando por aqui. Mas prova que os mentores... Não, aqui é... E pessoal, é calmo aqui, tá? Não tem nada de... O lugar é deles, né? O lugar deles não tem nada de errado, tá? Não tem nada aqui. Como vocês ouviram ali, se nós fomos bem recebidos aqui, falaram que sim, que não tinha o porquê, né? Fazer mal nenhum. Tanto que falaram o Miro, falaram a mentora, falaram o Coguia, falaram a mentora do Cogut, do Diego também. Pessoal, é isso daí que a gente tem pra falar pra vocês. Não tem... Tinha aqui pra ser resgatado com os espíritos. Tava ainda com... Então, é isso aí. A gente veio aqui, tinha como eu tava falando, então aqui. Vieram os espíritos falando, né? Que precisavam de uma certa ajuda. A gente veio pra fazer o nosso trabalho, como a gente sempre faz aqui, com todo o respeito, em todo o local que a gente vai. Seja com essa equipe que hoje estou aqui, que seria o Cogut, que seria o Beloto, como a outra equipe que na... A outra parte da nossa equipe aqui, que está lá no litoral. Então, a gente... O Kiko Silveira. O Kiko Silveira. Então, a gente sempre faz esse trabalho aqui. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, a gente erra como todo mundo, mas nunca erramos de faltar com respeito, nunca erramos de vir aqui, de coração aberto pela ajuda. A cada investigação que a gente faz, a gente descobre algo diferente, né? Sim. Como foi pra nós, a gente chegou hoje de viagem, pra você ter uma noção, nós estávamos lá no litoral, gravando. E eu tava com o local, vou só falar rapidinho que isso daqui é uma coisa nossa, né? Eu tava com o local pra nós ir lá, a gente foi. Não gravamos, porque cortaram de tudo que é forma nossa. Barraram dois celulares, barraram a nossa filmadora, barraram de tudo que foi que a comunicação era conosco. Que foi a, digamos assim, a revelação de um pedido que eu fiz pra mim, relacionado a minha mentora. Fomos descobrir, né? Se tinha algum nome, se era tua mentora. Falaram que você tem o teu guia, que você sabe quem que é. E a Helena, que sempre vinha, quem assiste o nosso canal e veio lá do início, vai escutar sempre, Helena. Né, Kogut? Sim, é minha mentora. Você teve a tua mentora, né? Que a gente ouvia sempre, só que chegou o momento de ela vir, uma pouquinho de assistência do Kogut lá, ela vir se apresentar. Por isso esses nomes aqui. Pessoal, vou finalizar aqui, não vou me alongar, já me alonguei. Um pouquinho a mais aí, mas é pra explicar também um pouquinho pra vocês. Pessoal, se inscreve no nosso canal, dá um apoio pra nós. A gente tá precisando muito do apoio do nosso inscrito. O YouTube não tá nos ajudando. Então, quem nos acompanha, assiste o nosso vídeo, compartilhe um amigo. Compartilha com os familiares. A visualização de vocês é muito, mas é muito importante pra nós nesse momento aqui. Quem nos acompanha do início sabe como é complicado esse deslocamento. Uma hora eu tô com a equipe aqui. Outra hora a equipe tá começando. Agora, graças a Deus, de uma certa forma, pelo menos uma ou outra investigação descer pra nós. Ah, mas é sofrido, tá? É gasto que a gente tem. A gente não tem ajuda do YouTube. Quem quiser ser membro do nosso canal, a gente agradece muito também. Tem valores pequenininhos. Qualquer um real que vocês ajudem lá, nos ajuda muito também, tá? Turcote, deixando aquele abraço pra vocês aí. Peloto. Um abraço, pessoal. Ajuda a gente aí. Um forte abraço do Cogute. Até mais, galera. Nas câmeras hoje. Um abraço. Nas câmeras minha hoje. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto